A Receita Federal começa na próxima segunda-feira uma operação de fiscalização em todos os portos e aeroportos do país para combater a importação ilegal de tecidos, roupas, sapatos, óculos e pneus. Será o início de uma ação mais ampla do governo para fechar o cerco contra os fraudadores. A reportagem é de Angélica Coronel. O chamado procedimento especial de fiscalização inclui a inspeção física das mercadorias e até levar amostras do produto importado para uma análise mais detalhada. Esse tipo de fiscalização foi realizado com o setor têxtil em 2005 e 2007, na chamada Operação Panos Quentes 1 e 2. A terceira fase da operação vai abranger, além do vestuário, produtos importados como calçados, óculos e brinquedos, onde há mais suspeitas de irregularidades. Nós identificamos que em alguns casos aqui a triangulação, por exemplo, existe a aplicação de direitos anti-dumping com suspeitas de triangulação, existem questões relativas a classificação fiscal, falsa declaração de conteúdo, subfaturamento, então tudo isso já é atividade rotineira da Receita Federal. Nós atuamos nos portos para combater essas situações. Estamos agora avançando com alguns setores específicos de forma estruturada. Quem quiser fugir desse procedimento especial vai ter que se antecipar à Receita. A partir de agora, todo fabricante de produto no exterior que quiser vender para o Brasil pode apresentar as informações de forma voluntária ou até mesmo se candidatar para receber a visita dos técnicos da Receita nas suas fábricas. Com isso, garante facilidades na hora da liberação da mercadoria. Os fiscais vão conferir se o preço declarado condiz com o custo de produção e comprovar a verdadeira origem do produto. A Receita afirma que a emissão dessa espécie de certificado de garantia não vai facilitar a sonegação. A questão de ser declarado conforme ou submetido a uma verificação não lhe dá uma carta branca para a operação. Qualquer contribuinte, qualquer importador, ele será sempre monitorado pela Receita Federal e verificado em relação a suas operações futuras. O que nós entendemos é que esse processo é um processo que faz parte de análise de risco, onde nós temos uma oportunidade de obter mais informações, dirimir dúvidas e a partir dessa verificação poder diferenciar quem tem realmente suspeitas daqueles que buscam a legalidade.